Bom dia! Bom dia, bom dia! Estou feliz demais com a classificação na Copa do Brasil. Excelente partida que o grupo fez novamente. Mas agora é hora de mudar a chave, mudar nosso foco, porque já tem um jogo muito difícil contra o Botafogo, onde queremos ter a melhor campanha possível para que a gente possa jogar sinais do lado da nossa torcida, que com certeza o São Paulo é muito mais forte ao lado do nosso torcedor. Excelente! Meu lugar é muito feliz de poder retornar, poder estar treinando com meus companheiros novamente. Mas é só agradecer mesmo a todos que me ajudaram nesse tempo, fisioterapia, preparação física. Então é continuar trabalhando para entrar na forma ideal e ajudar meus companheiros no dia a dia e nos jogos também. mais um jogo bastante importante, onde com certeza vamos ficar bastante focados, bastante ciente daquilo que o Rogério vai nos pedir, que a gente possa continuar dando sequência nesse grande trabalho que a gente vem fazendo. Então é muito importante que a gente continue unido dessa forma, fazendo grandes jogos assim. É como o Rogério falou, confia em todo mundo, quer contar com todo mundo, conta com todo mundo, que a gente possa continuar fazendo o nosso melhor, que a gente tenha um grupo cada vez mais fortalecido. que a gente tenha um grupo cada vez mais fortalecido. Sabemos o nosso adversário com o São Bernardo, tivemos a oportunidade de enfrentar eles aqui na nossa pré-temporada. A equipe que fez uma excelente campanha também, mas tenho certeza que a gente vai estar bastante focados para que a gente possa fazer um grande jogo e assim busca nossos objetivos aí no Paulista também, que é o título. E aí